7 horas e 36 minutos, de volta com o Acontece Regional, pra você que chegou agora a Band, seja bem-vindo, um bom dia pra você. Vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira, nós temos imagens que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Sérgio Doreto. Você vê aí o céu já tomado pelas nuvens, um céu carrancudo, portanto, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Durante a madrugada, nós tivemos mínima em Campinas de 21 graus e agora os termômetros estão na casa dos 22. A máxima hoje pode chegar aos 33 graus. A meteorologia prevê dia de sol, apesar dessas nuvens aí na sua tela, com períodos nublados e possibilidade de chuva a qualquer hora em áreas isoladas. Esta, pelo menos, é a previsão do CEPAGRE da UNICAMP. E olha, produtores rurais da região de Campinas estão correndo contra o tempo para conseguir autorização do uso da água nas lavouras. Quem não estiver com a documentação em ordem, pode ser multado. A maioria das autuações até agora é por falta de outorga. Seu José é produtor rural há 45 anos. Na maior parte da terra, ele planta milho. E quando fica um período muito longo sem chover, não tem jeito. Ele tem que usar a irrigação mecânica para amolhar a plantação. Toda a água é retirada de três represas iguais a esta que ele tem no sítio. Só que para usar essa água, o agricultor precisa de uma outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. A autorização estipula, por exemplo, a quantidade que pode ser retirada. Para cumprir a lei, seu José deu entrada nos papéis no final do ano passado e ainda aguarda o processo. Temos aí 700 dias para legalizar, para legalizar isso daí, para a gente poder depois pagar o outorga. Enquanto a outorga não fica pronta, ele vai trabalhando com uma autorização provisória. Mas nem todos utilizam a água com a documentação em dia. Segundo o sindicato que representa a categoria, a maioria dos produtores rurais da região metropolitana de Campinas está irregular. O produtor rural tinha certo receio de criar essa declaratória porque envolve questões ambientais. Os sindicatos rurais da região toda trabalharam em cima disso. Com isso, nós estamos desmistificando esse declaratório, essa autorga, mostrando ao Porto Rural a importância de legalizar e trabalhar legalizado para o Estado de São Paulo. Quem retira a água de rios, represas e poços sem o consentimento do órgão está sujeito a advertências e multas. Durante as fiscalizações dos técnicos do UDAE, entre maio e dezembro de 2014, foram emitidas 813 notificações por uso irregular da água. Mais da metade, 543 delas, foram por falta de outorga em áreas rurais. A expectativa do sindicato do setor é que até o final deste ano, a maioria desses trabalhadores esteja com a documentação aprovada, para conseguir utilizar a água dentro das normas. A regularização ajuda também no controle do uso da água e do nível dos rios. O UDAE preconiza que nós precisamos ter, ele tem que saber quem nós somos, quantos somos e quantos gastamos de água por dia. Esse é um problema do Brasil, tudo tem legislação, é a legislação mais avançada do planeta. Mas não há fiscalização, ninguém leva a sério, todo mundo faz de conta que cumpre, então é estabelecimento sem alvará. Nesse caso aí, é o pessoal que utiliza a água do rio sem outorga e só quando dá um rolo, dá um problema, no caso aqui, a crise hídrica, aí é que vão verificar o que está acontecendo, se tem gente pegando água sem autorização, coisas desse tipo. Vamos aos destaques do grupo Bandeirantes de Comunicação, começamos com a edição do Jornal Metro. Bom dia, Senna, bom dia a você que está em casa. Claro, Senna, hoje o Metro com muitas informações e principalmente tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Paulista. Falando sobre os times da capital, em Campinas, aqui a ponte perdeu para a portuguesa na primeira rodada, o Birubiro fez uma grande partida, mas a ponte foi derrotada. Bora ali também, a gente já falou da vitória do Bugri, da vitória do Red Bull e tudo mais, o Ederson Silva vencendo, enfim, tudo sobre o esporte hoje no Metro e notícias também de Campinas, do Brasil e do mundo. Então não perca, pegue o seu Metro, você que está em casa, você não vai se arrepender. Um abraço, Senna, até a próxima. Ok, Jacomelio, obrigado. Agora vamos à rádio Bandeirantes AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Senna, bom dia para você e bom dia para você também ligado na tela da Band. Hoje, segunda-feira, e nós começamos o dia falando sobre crise hídrica. Aliás, falando como que as pessoas estão se preparando em caso real de falta d'água. Alguns hospitais aqui da nossa região já estão distribuindo cartilhas para orientar funcionários de como economizar água, inclusive construindo cisternas. Há equipamentos de saúde aqui da nossa região que conseguiriam suportar até quatro dias sem abastecimento. E ainda hoje nós vamos falar sobre o Carnaval de Campinas. Isso porque a prefeitura confirmou, pelo menos 30 blocos vão estar distribuídos por toda a cidade. E nesta semana nós começamos já com o City Banda, Nem Sangue Nem Areia, Unidos do Candinho, e, enfim, várias atrações que você vai poder curtir no Carnaval 2015 de Campinas. Por hoje é só a Senna, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Olha, moradores da região de Campinas reclamam dos atrasos frequentes nas entregas dos correios. A situação ficou pior depois que a empresa demitiu mais de 400 trabalhadores terceirizados. Todos os dias a dona de casa verifica a caixa de correio e nada. Durante o mês de janeiro, ela não recebeu nenhuma correspondência e teve que correr atrás para não pagar os boletos com juros. Dois de cabeça, não tem que correr atrás, internet, pegar os códigos de barra. É difícil, né? O problema começou em dezembro com atrasos nas entregas. A vizinha também reclama. Chega a conta atrasada e aí complica tudo, né? Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a situação piorou depois que 432 funcionários terceirizados foram demitidos no início de janeiro. Agora, Campinas conta apenas com 500 contratados, quando o ideal seria duas vezes mais. Na região metropolitana, o cenário não é diferente. Nova Odessa e Jaguariúna, cidades com cerca de 50 mil habitantes, ficaram com apenas 5 carteiros cada. O déficit chega a mil profissionais. É uma política que a empresa vem aplicando, cada vez mais sucateando a empresa, diminuindo seu quadro funcional, acarretando esses transtornos. Os Correios informaram que estão aplicando um plano de contingência na região metropolitana de Campinas, com ações de realocação de empregados de outros municípios para apoiar na distribuição, realização de serviço extraordinário, trabalho aos finais de semana e mutirões. A empresa nega ainda que o déficit na região metropolitana seja de mil trabalhadores. Quando o sindicato apresenta os dados reais, os números, a empresa vai lá e ela relata o quadro total de uma unidade. Mas, na verdade, os números que ela apresenta aos funcionários não é o que realmente faz as atividades que estão lá. Então, quando ela fala que o quadro funcional está 35, está completo, na verdade, é para ter 50, porque os profissionais têm atividades diferentes nas unidades. A solução está na contratação de pessoal, mas não há nenhum concurso previsto. A recomendação do sindicato é para que os moradores que perceberem os atrasos procurem o centro de distribuição mais próximo para pegar as correspondências. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, dia de muito trabalho. E os vereadores de Campinas terminaram agora o recesso e logo mais à noite eles têm a primeira sessão ordinária da cidade. E o que eles vão discutir? Nada interessante. São projetos de nome de rua, não tem nenhum projeto assim relevante para que eu possa discutir com vocês aqui. Só que a sessão vai ter novidades. Quais são as novidades? São pelo menos três vereadores novos que assumem hoje essas cadeiras. Por quê? Porque dois vereadores foram eleitos e um vereador volta, que era o vereador Gustavo Peta. Ele era suplente, assumiu uma vaga como deputado federal, ele disputou as eleições, ele não conseguiu. Então, ele volta a assumir a sua vaga de um PCdoB na Câmara de Campinas. Nessa mudança, em relação aos dois vereadores que entram, o Luiz Iabico e o Jota Silva, quem vai ganhar representatividade ou musculatura política é o PDT, que tinha apenas um vereador, agora passará até dois vereadores. Quem perdeu foi o PRB. Perdeu em partes. Ele deixa de ter uma representatividade aqui em Campinas, não vai ter mais nenhuma cadeira na Câmara, mas ganha lá na Câmara Federal. Fora isso, esta vai ser a primeira sessão dirigida pelo vereador Rafael Zimbaldi, que foi eleito presidente agora em dezembro. Eu conversei com o Rafael, ele disse que ele prevê que este ano vai ser um ano tranquilo, de muito debate, mas sem grandes polêmicas. A briga mesmo só deverá acontecer no ano que vem, que é o ano quando acontecem as eleições municipais, e aí os vereadores que hoje são da base de governo, quando tem as alianças para a disputa para a Prefeitura de Campinas, então saem da base de governo e começam a fazer oposição ao prefeito. Gente, por enquanto é só, lembrando então que os vereadores voltam a trabalhar hoje. Até! E veja em instantes as notícias do futebol e dicas de saúde com o médico Odair Albano. É um minuto só, não sai daí!